Eu tenho 46 anos, eu nasci em 1975, quando eu era pequeno, eu me lembro, aos 7, 8 anos de idade, os caras que eram assim, exaltados pela molecada, eram os caras que trabalhavam, ganhar um diploma, trabalhar, era um sinal de honradez, hoje é trouxa, quem trabalha é trouxa, o moleque que está fazendo vídeo no TikTok achando que vai ganhar dinheiro fala, meu pai é maior trouxa, fica se fudendo lá para ganhar 2 mil reais por mês, o dia inteiro trabalhando que nem um trouxa lá, só deixando o patrão dele rico, essa é a cabeça hoje, a cabeça é, a empresa é uma destruidora de lares que está tomando dinheiro se enriquecendo e hoje a molecada não quer mais trabalhar, o filho do Bolsonaro, ele deu entrevista no pânico, ele largou a faculdade de direito e virou tiktoker, porque é um negócio de hoje, as pessoas dão mais valor para o tiktoker do que para você ser alguém, trazendo para o nosso mercado, cara, nós temos muitos, e isso eu falo tipo com dor no coração, porque eu vi muitos clientes, dono de academia, tendo que lidar com professores que tinham essa mentalidade, professor da academia, que tipo, eu odeio patrão, eu odeio, o cara só quer ficar mais rico, teve um cliente mesmo, que você está dando treinamento lá, na Zona Norte, e que ele negociava carros, ainda hoje negocia, e ele chegava com o Camargo lá, quando era na outra semana ele chegava com a L200, na outra semana ele chegava com a Land Rover, com ele voa aqui, enfim, aí o cara falava, vou botar no pau, o cara tem dinheiro, eu vou armar aqui, vou botar no pau, aí o cara começava a tirar a hora de almoço de 30 minutos só, começava a criar o esqueminha ali, vai lá e fala com o cara, por que isso? Porque é justamente esse pensamento aí, só que se o cara pensar, cara, se não fosse esse emprego que eu estou hoje, como é que estaria a minha situação? Não, mas esse cara, ele está num mundo negativo, que com esse pensamento, nada na vida dele vai dar certo, não vai, isso aí você esquece, certo, ele sempre vai ser um funcionário, colaborador, que vai reclamar, ele só vai trocar de academia, de emprego, vai até diminuir sua hora a aula, mas não vai andar, porque ele está num ambiente negativo, eu tenho experiência inseto na academia, vou te dar um exemplo aqui, vou te dar um exemplo, eu levo uma frase pra minha vida, que é o seguinte, se você quer ter sucesso, fica uma dica aí, eu levo essa frase, tem sempre alguém olhando, boa, sempre alguém olhando, esquece, você pode fazer o que for, achar que ninguém está, mas tem sempre alguém olhando, é, você, sempre tem alguém olhando.